De acordo com a Lei Complementar Estadual 104-2012 Avos, Lei Orgânica da Defensoria Pública da Paraíba, é correto afirmar que a sindicância será processada na Corregedoria Geral pelo a Corregedor, a Geral e Auxiliares da Corregedoria, ou por comissão constituída por dois ou mais membros de categoria igual ou superior à do sindicado, em ambos os casos, será presidida pelo a Corregedor, a Geral, que designará e compromissará um a Secretário, a Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 194 A sindicância será processada na Corregedoria Geral pelo a Corregedor, a Geral e Auxiliares da Corregedoria, ou por comissão constituída por três membros de categoria igual ou superior à do sindicado, em ambos os casos, será presidida pelo a Corregedor, a Geral, que designará e compromissará um a Secretário, a.